Entrou no Pânico com a gente, ele fazia, tinha uma puta banda de formatura. Eu adoro banda de baile. Mas ela é sensacional. Você não toca nada, você não toca. Ele troca violão. É mesmo, ele toca violão, guitarra. É, mas é só pra mim. Sabe aquela coisa? Mas como você vai trocar baixo só pra você? Ué, eu pego as músicas e fico tocando, pra eu curtir. Porque eu não tive oportunidade de estudar música. E a música hoje, pra mim, depois dos 30 anos que eu comecei a aprender, que eu tive aula... Mas ser moleque... Eu só toco quando eu tô triste. Eu sou assim. Ser moleque... Eu amo com isso, né? Ser moleque, você tinha vontade. Muita vontade. Mas você aprendeu como? Com professor. Na minha casa. Você viu aula? Com 30 anos, não. E é um cara, uma vez por semana na minha casa, queria até mandar um abraço pra ele. Meu querido Peter Farrell. Peter Farrell. Que é o Pedro Simão. Hoje toca sabe com quem? George Benson. Caralho. Foi meu professor. Eu tive um professor bom, né? O cara é uns rios, né? Toca pra caralho. Depois eu te mostro. Ele é foda. Pode seguir ele na rede. Você lê Peter Farrell Guitar. Toca muito. Você lê partitura? Você lê cifra? Não, 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 não. Ele dava escalinha pra você... Não, não, é. Eu pegava... Por exemplo, eu queria aprender. Então eu não sabia nada. Meu dedo eu não fazia 5, 30 anos. Aí eu aprendi a fazer o salsuz e tal. Fui aprendendo, fui aprendendo. Soltar esses dedos. Foi pegando o jeito. Então hoje eu consigo. É, dá pra ver. É. Eu morava sozinho. Naquela época que o pânico tava bombando. Chega a segunda, ele ia me dar aula. Aí eu ficava... A aula é de 8 às 9. Eu ficava de 9 às 3 da manhã. Tô treinando aquela música. Aquela música. Até aprender. Todo dia? Todo dia. Ah, isso aí. Não, com aula com ele, não. A aula com a semana. Treinar. Ele me dava e treinava todo dia. Treinar que é o segredo de tudo, né? Mas você nunca teve uma banda com o brother? Não, eu comecei a tocar com ele, com o Pedro, em estúdio. Porque ele falou, ó, você tá há dois anos tocando em casa. Você não vai evoluir. Você precisa tocar com outros caras pra gente poder crescer e evoluir. Aí a gente ia pro estúdio 500, sabe ali, né? Nossa, quanto? O McSense tocava. Ah, a gente criava uns arranjos. Eu gosto de groove, né? R&B. Aí a gente ia tocar. Aí eu comecei a gostar muito. De ficar louco. De ficar muito legal o som da galera. Aí eu tinha medo do pânico. Olha que louco isso. Eu tinha medo do pânico de... Como medo do pânico? Não a zoeira. Ah, agora. De bullying. Ah, se o pânico ia te zoar. De me zoar e eles não deixarem eu fazer show. Por causa da música? Não, era uma época que o pânico tava muito... O que é isso? 2004, 5, 6? Por aí. 26, 7. Então eu tinha medo do... Eu não podia fazer uma coisa paralela. Tinha que ser o pânico full. A gente não podia. É, entendeu? Aí eu larguei. Vocês tinham contrato lá? Eu que fui entrevistado. Vocês não podiam fazer nada fora ali? Dependendo da coisa, nada. Não, nada. Vocês não podiam apresentar um evento? Não, não. Não, não. Evento tudo bem. Não, fazer um bico podia. Mas assim... Ele não podia ser músico. Não podia ensinar nada com carreira solo. Nada, nada. Cara quer ser músico. Capa de revista solo, nada. Mas consegui fazer a matéria, mas apanhando muito. Mas enfim, o papo aqui hoje é outro. Ricardo Feltri... Hoje.